Bom, estou aqui com o Alexandre, que é gerente de marketing da BASF e eu vou conversar com ele a respeito de produtos que são importantíssimos para a região aqui do oeste da Bahia, tem a ver justamente com a questão dos fungicidas. O que a BASF está trazendo aqui para o evento? Bom, bom dia, a gente está aqui no Bahia Farm Show mais uma vez, trazendo a novidade, a gente lançou na última safra de soja o fungicidativo, ele é a primeira mistura tripla do mercado, a gente teve a primeira carboxamida que foi o Orquestra, nosso fungicida focado para a ferrugem. E para a próxima safra, para 1718, a BASF inovando de novo, vai trazer mais uma ferramenta focada também no controle da ferrugem para ajudar o produtor, de novo, a ter uma excelente safra de soja. Muito bem, e tanto a região aqui como o Brasil inteiro cada vez mais precisam alternativas nessa questão, porque é um problema que cresce a resistência, principalmente da ferrugem asiática. Sim, sem dúvida. A BASF já desde o ano passado, ano retrasado, perdão, a safra 1516, já recomenda o uso de fungicidas com os protetores, com os multissítios, porque a gente entende que esse é o melhor manejo de resistência do mercado. Também é muito importante, a BASF já desde a época do Ópera, desde o início da ferrugem asiática no Brasil, sempre recomenda fungicidas de maneira preventiva, porque a gente entende que depois que a ferrugem entrou na lavoura de soja, é impossível você controlar ela. Você consegue minimizar os efeitos, você não consegue controlá-la. Então, para o produtor ter uma excelente produtividade, é fundamental o manejo preventivo. Bem, falando de produtividade, qual é a perspectiva para a região aqui que vocês têm, em questão de Bahia e Mato Grosso, dessa próxima safra? Foi uma excelente produtividade, retomamos aos patamares, aos níveis de patamares muito bons para o produtor, trazendo uma ótima rentabilidade. A gente já está vendo indícios da safra 17 e 18 serem também, talvez, tão boas quanto a produtividade, apesar de ter um desafio um pouco maior na questão de preço. Hoje está vindo uma possível grande safra norte-americana e os preços de soja, de commodities, estão sendo pressionados por causa disso. E também com a grande safra na América do Sul, isso está imporando os preços um pouco para baixo, dificultando a decisão do produtor de fixação de preço. Mas, enquanto a questão de produtividade, a gente tem certeza que vai ser um ótimo ano de novo. E isso só reforça, né? Essa questão de margem, de lucratividade, só reforça a importância de se cercar de toda a tecnologia possível, né, Alexandre? Sim, sem dúvida. A parte do produtor que cabe a ele, né, é fazer um excelente manejo, né? E a BASSE vem ano, ano, trazendo novas ferramentas para ajudar o produtor a colher mais. A gente sabe que é só aumentando a produtividade que ele vai conseguir ter mais rentabilidade no bolso dele. Obrigado, Alexandre. Obrigado.